Quem tá duro dorme, quem tá tendo cai pro mundo Taca, taca a buceta pros vagabundo Taca, taca a buceta pros vagabundo Quem tá duro dorme, quem tá tendo cai pro mundo Quem tá duro dorme, quem tá tendo cai pro mundo Taca, taca a buceta pros vagabundo Taca, taca a buceta pros vagabundo Taca, taca a buceta pros vagabundo Quando eu botar a taxereca, tu faz a posição Fica de quatro na frente do pai que lá vai Botadão, 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 sucadão Botadão, 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 sucadão, botadão, botadão Botadão, sucadão, botadão, sucadão, botadão, botadão, sucadão Botadão, sucadão, botadão, sucadão, botadão, sucadão, botadão O baile tá lotadão, do jeito que o Gude pediu Essa aqui vai estourar, o P7 produz Cuta que pariu Vem piranha com a xerequinha sarrando no meu fuzil Vem piranha com a xerequinha sarrando no meu fuzil Vem piranha com a xerequinha sarrando no meu fuzil Vem piranha... Oi? Para não, para não, para não, para não Vem, vem, para não, para não, para não Vem, filha da puta, então joga a buceta Por P7D, por Fabio também Filha da puta, então joga bucita Vou que te depor pro P7 também Para não, para não, para não Para não, vem, vem Para não, para não, para não Para não, vem P7, moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga foda Pira DJ Max A visão de malaca original nessa porra Pusada dela, cara A metralha dos baile, só modelão A metralha dos baile, só modelão